Olá, eu sou Muzo Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, peço para inscrever-se no canal e deixar seu like. Vamos à novidade que trago hoje para você. Isto é uma falta de respeito com nós, apresentadores. Eu sei que os meus colegas não vão se pronunciar, não sei porquê. Mas isto é uma falta de respeito com nós, que fazemos os programas de entretenimento. Porque segunda a sexta-feira, independentemente, temos rubrica BIF. O BIF não é um programa, é uma rubrica. O fato de nós termos uma rubrica BIF, não significa que nós não promovemos a música moçambucana. Nós promovemos a música moçambucana. Então, eu acho que é inadmissível quando um cantor diz que nós estamos a matar a cultura. Nós estamos a matar a cultura, nós. Então, vocês se aprontam, andam na rua de qualquer maneira, nós não podemos falar. Porque nós estamos a matar a cultura. Vocês se comportam mal, nós não podemos falar, porque nós estamos a matar a cultura. Eu acho que o meu amigo DJ Faya equivocou-se a respeito disso. Nós promovemos. O problema do DJ Faya, ele apontou o peixe pequeno. Focou-se no peixe pequeno. O DJ Faya sabe quem está a matar a cultura. O DJ Faya sabe quem não faz nada pela cultura. Mas sabe o que é que não vai falar, DJ Faya? Sabe por que é que não vai falar? Apontou o alvo mais fraco que somos nós, os apresentadores. DJ Faya, eu quero fazer uma pergunta. Você não sabe quem não faz nada pela cultura? Não sabe. E são pessoas da sua relação. Então, não diz os apresentadores que não fazem nada pela cultura. O DJ Faya sabe muito bem que não faz nada pela cultura. E não somos nós os apresentadores. Porque nós fazemos o que nós podemos. Se não, podemos também internacionalizar esses programas. Começar a passar vídeos internacionais. Mas nós não fazemos, porque estamos a apoiar. O pouco a gente faz, mas estamos a apoiar a cultura. Agora, temos sim os nossos espaços de bifes. Temos. O Faya apontou o alvo mais fraco. Por que é que não fala quem não está a fazer nada pela cultura? Eu até posso dizer quem não está a fazer nada pela cultura. O Ministério da Cultura. E se faz, faz para um grupinho. Não faz para a maioria. Então, não vamos aqui dizer que os apresentam. Não estamos a fazer. Até nos cobram taxa de... Como é que se chama? Taxa de... Taxa de quê? Taxa de rodagem. Cobram-nos taxa de rodagem. O artista paga a taxa de rodagem onde paga. E chega aqui nos nossos programas. Apresenta uma taxa de rodagem. E automaticamente nós somos obrigados a passar esses vídeos. Faya, quem não faz nada pela cultura? Fala nomes, Faya. Você conhece as pessoas que não fazem nada pela cultura e nem de hoje. E se fazem, fazem para um grupinho. Não fazem para a maioria. Fala. E depois, Faya, uma coisa. O Faya é promotor. E é estranho que o Faya é promotor. E eu quero fazer uma pergunta ao Faya. Você como promotor, o que faz pelos seus colegas? Você como promotor. Atenção, porque eu não sabia. O Faya é promotor. Diz que os apresentadores não fazem nada pela música moçã africana. Você como promotor, o que faz pela música moçã africana? Você como promotor. Posso te fazer um refresh? Tens um evento agora que vai te trazer o quê? Anselmo Ralph. Temos aí o cartaz. Não há problema, eu posso fazer a promoção de borra. Se eu quero te fazer um refresh, Por que que você como promotor não faz todo jogo? Promove lá então. Se nós não estamos a promover, E você está ressentido com os teus colegas. Você está com os teus colegas. Este evento não é teu? Anselmo Ralph. Vamos lá, vamos recorrer o tempo. Trinta anos de carreira de Uro da Cunha. Quem fez? Faya, mostra aí. Aqui. Pergunto. Já organizou algum evento de anos de carreira do teu colega, Dos teus colegas nos americanos? Não. Sai, vamos lá atualizar. Tem um evento que ele faz anualmente, É este. Não está na legia, uma coisa assim. Evento esgotado. Quem são os cantores? São todos de fora. Excepto o DJ Júnior, que é amigo dele, Que é DJ, e ele faia. DJ malvado. E lá em cima tem um moçambicano cantor? Na sexta edição moçambicano? Não. Não. Ele é promotor. Vejam só os cartazes dele. Se ele está a apoiar algum cantor moçambicano. Nada. Mas querem descredibilizar o nosso trabalho como apresentadores. E eu vi alguns cantores moçambicanos apoiarem a Faya. Boa, Faya. Está aí. Vocês estão convidados nos concertos de Faya? Se vão, vão aquecer palco e receber migalhas. Estou aí. A Sérgio Moral Focupito está aí de volta. Estou desculpidos. Estou só tentando dizer, porque não é... Não podemos só aqui. Não vamos aqui criar barulho, porque os apresentadores... Ah, eu não concordo. Nós trabalhamos. Não somos valorizados, mas nós trabalhamos.